Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Seguinte galera, estou aqui com o nosso Golfão GT, não precisa falar nada, é só de vocês verem os bancos xadrez que vocês já sabem que eu estou dentro do GT, enfim galera, deixa eu falar uma coisa para vocês vocês sabem que as vovós são a comédia da família, né? Pois é, eu vou ligar para mim agora Vou ligar agora para a Dona Dirce Vamos pôr no som do carro, vamos Melhor assim, né? No som do carro Oi O vó Fala É, eu estou indo aí, certo? Tá, tá bom É, você está ocupada? Eu? É Não, por quê? Pode falar Ah não, eu queria que a senhora descesse para ver o Golf Não, a hora que você for embora eu desço, agora eu não posso Ah é? Entra aí na garagem com ele Ué, então a senhora está ocupada agora Não, eu estou fazendo comida A hora que você for embora eu desço para ver Entendi Tá bom Às vezes dou até uma volta nele com você Ah, sim Pode ser então Tá Põe na garagem Tá bom Combinado então Tchau Então é isso aí galera Está melhor do que eu esperava Vamos levar a minha avó para dar um rolê de Golf GTI Será que eu acelero com a minha avó? Será que eu não acelero? Mas é isso aí galera Sabadão Hoje é sábado Vamos dar um rolê de GTI Né? De tirar o GTI da garagem O que eu vou fazer agora? Ah, eu queria abastecer esse carro, cara Eu tenho o problema do Eu tenho o problema do ponteiro de combustível Eu não gosto de ver chegando perto do meio Que eu já gosto de completar Fica mais barato para encher o tanque É ilusão, né galera? Porque se deixar acabar e encher Vai ser apaulada Vai ser Querendo ou não Você vai ter que pagar, né? Mas aí eu fico tipo assim Chega no meu tanque e já enche Porque fica barato Aí chega no meu tanque e enche de novo Né? Mas acontece Na cidade de vocês é moda por BF Nas caminhonetes aqui, gente Todas as caminhonetes tem BF Até essa aqui que é Flex Olha, uma raridade inclusive Hilux Flex Nossa, é difícil alguém comprar isso aqui Em Campo Grande, viu? É uma ou outra que você vê E esse é Flex 4x4 Já salvou Já salvou a lavoura Já Porque se for tração traseira Tola na grama Igual a Ranger do Lucas lá Tomou calor do Uno Para subir o Murundum Vocês viram lá no canal dele? Galera, eu achei legal Deixa eu abrir a janela para vocês O estralo que o GTI dá Na troca de marcha Vamos ver se vocês conseguem ouvir Ó Ó Será que a câmera captou? Ó Vou passar perto dessa parede aqui Que será que dá para escutar Ó Ó Deu para escutar não? Prum E tipo, esse carro está 100% original, velho E ele já faz o Estampido na troca de marcha Isso aí é legal pra caramba Eu acho legal Tipo assim, o carro é silencioso Mas a troca de marcha Ele Ele dá o estampido Eu achei bacana isso aí Nossa, olha essa pageira antiga Aí ó Legal, né Agora eu só vou ficar fazendo isso Vocês viram Olha os upgrade do GTI ali no banco de trás Vocês viram? Ah, é muito legal De pensar que o Jeremy Clarkson prefere um GTI do que uma M135 Aí eu acho que ele está variando um pouco Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Abra sinal Vamos lá Vamos lá Vamos lá É muito legal galera Acreditem Esse carro está 110% original 110% Você imagina na hora que por um downpipe aqui Vai aumentar muito o barulho Eu estou achando Vamos vir aqui na minha avó Será que o cara vai me reconhecer? Vocês lembram daqui galera? Nostalgia, né? A gente com o upzinho GTI chegando aqui Opa, vou lá na minha avó Ah tá Tá conhecendo Não, de boa Não, de boa Eu parava o upzinho GTI aqui Agora eu estou vindo com o Golf GTI Aí galera Aí galera Se der eu faço um vídeo com a minha avó Mas É... Com ela do lado Nossa, eu já estacionei o GLI nessa vaga Estacionei o up Alguns carros de imprensa também Estacionaram nessa vaga aqui, né? HR-V turbo Jetta R-Line Quem lembra da época que eu estava com o Jetta R-Line, galera? Estacionar direitinho Deixa eu ver se está alinhado Ah, eu sou chato com estacionar carro Pra mim carro tem que estar alinhadíssimo É isso aí, galera Agora eu vou passar um sábado com a minha avó aí Fechou? Então é isso aí Pegar meu celular Pelo visto O Audi não está aqui não Ele sai Certo, o tio Lauro saiu com o Audi Mas olha o GTI Zão, ó Dizem que o Golf alemão Quando você destranca ele Ele continua com o retrovisor fechado Ele só abre o retrovisor Quando você liga o carro Assim como os Audi Aí o brasileiro é assim Mas isso nada que você possa fazer com o VCDS Eu acho que eu vou fazer Pra ficar Bem fidedigno aí de um De um alemão, né? E a seta que não corre quando você tranca o carro Isso aqui eu vou tudo arrumar no VCDS Mas é isso aí, galera Eu vou deixar esse Daily Vlog por aqui Tá bom? É um Daily Vlog simplesinho Da gente andando com o nosso GTI 0KM Tá bom? Eu vou ver se eu consigo chavecar a minha avó Pra levar ela pra dar um rolê Mas você já sabe Ela não vai querer que acelera Nem nada do tipo Mas não tem problema não Só da gente captar um conteúdo aí Que a minha avó já está valendo Fechou? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando aqui no canal A gente tem sempre vídeo Todo dia ao meio-dia Ou 5 horas da tarde Horário de Brasília Tá? Às vezes eu solto um vídeozinho extra 8 horas da noite Assim como eu soltei ontem Beleza? Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Beleza, galera? Falou! Tchau! 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 Obrigado.